A comissão processante tem tido muito cuidado na questão de prazos, porque qualquer erro que a gente cometer pode atrapalhar todo o processo. A prefeita foi notificada, tinha 10 dias para apresentar sua defesa, a defesa foi apresentada dentro do prazo hábil e a comissão processante tinha então 5 dias para analisar a sua defesa e fazer um relatório preliminar, arquivando ou dando continuidade aos trabalhos da comissão processante. Os senhores membros da comissão processante decidiram pelo prosseguimento das investigações? Isso, a comissão, o relator Léo Boy emitiu um parecer, a comissão assim entendeu que deveremos continuar as investigações. E agora começam, de fato, os trabalhos da comissão processante, por meio das oitivas, requerer documentação que for necessário e aí nós teremos um prazo aí que se finda nos 90 dias a partir da data da notificação da prefeita afastada Luciane Bezerra.